Pai, eu vou pra lá Tá, tá pra lá se que eu escutei Eita, nada Toma na cara, que bala, velho Será que dá tempo? Ah, ele tá vindo E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Nubi, trazendo mais um episódio Rapaziada, da série de Nubi A Global, episódio 4x4 Deixa aquele like de padrão aí Bora bater um casão nesse vídeo E só bora, hein, rapaziada? Começando a partida competitiva aqui Na patente Elite Vamos ver se a gente não pega ninguém aqui embaixo E tá, 3x5 já, velho Quase que eu peguei um Nubi Levei um Ai, tá, tem dois caras no Nubi Ai, muito miado Tá, tem um cara aqui embaixo Vamos pegar o de cima primeiro Toma E GG, rapaziada Vamos defusar aqui Padrão E já garantimos o round pistol, mano Eu achava que estaria perdido esse round pistol E eu nem me arrumei aqui direito Deixa aquele likezão insano Episódio 44 já, rapaziada Já jogamos 44 partidas ranqueadas E hoje Tamo na patente Elite Já, mano Então só bora Que bora Tamo aí contra um clã Full É... Contra um full clã lá Perl Não sei falar Eu acho que eu já caí várias vezes Ah não, eu comprei arma errada, mano Que vacilo Agora eu vou ficar sem colher Do caso que eu comprei a famas, mano Aí complicou, hein Vamos ativar aqui o modo desempenho Padrão Vamos apostar na A de novo Tem B, tá Provavelmente eles vão fazer um estourado junto E eu não posso perder essa M16, hein, rapaziada Se eu perder a M16, complicou Caraca, ó Levei um Tem outro Caraca Não Consegui varar Vamos ficar cravado aqui, ó Tem cara ali, ó Na direitinha Ah, mete a cara, velho Se ele dá a cara, ele vai tomar aqui, mano Entrou um Peguei Tem um cara ali ainda, ó Eu tô ligado Ou não, mano Ele não tá ali mais, não Tá aqui, ó Tá, eu vou pra A Não sei que você vira ali Tá, tá pra lá Se que eu escutei Eita, nada Toma na cara Que bala, velho Vamos defusar diretão Será que dá tempo? Ah, ele tá vindo Tá ali, ó Vamos tirar a cara, hein, rapaziada Não posso perder essa mirinha, não Tô nem aí Vamos nerdar ao máximo, rapaziada 2x0 já Jogamos demais nesses dois rounds É... Que começou aí Garantimos o round pistol E esse outro round aqui também Quase que a gente perde Sorte que eu virei ali na hora Nem quis trocar com o cara do escuro E foi meio inteligente Só esse cara que tava aqui embaixo, rapaziada Eu tinha escutado ele lá em cima Eu acabei Teve que girar no ar Pra levar o cara Uma bizarra Nada aqui Isso é 4B de novo Nice Lipex Levou o cara lá Tamo aqui com o Suécia Já apresento os caras que estão no meu time hoje Mas tamo jogando com o escrito hoje, hein, rapaziada Olha o cara aqui Nossa, eu nem tava mirado no cara aqui, basicamente Ai, quase, mano Quase que eu peguei Quer uma granadinha? Precisa ficar ali boa, hein? Dei dano lá Ah, quase, velho Menos 4 Uma granada no pé do cara deu menos 4 Vamos ter lá o Suécia Tamo aí com o mano Suécia hoje O mano Mon E tamo também com o G3N Peng Não é o nick dele Mas Tamo aí com ele É o Mandrake, se eu não me engano O nick original dele Vai lá, Suécia Garante pra nós Hum, menos 28, velho Eu vi essa bala na cara do Do cara, mas não registrou o HS Tamo 5 barra 1, rapaziada Que lag eu tô Meu Deus A Suécia tá sofrendo por lag Se eu não vou de utilitária Bomb tava B Mas eu acabei levando um azar ali do cara Tá, tá 2x1, rapaziada Vamos ter que jogar mais safe ainda Vai ser uma partida Ai Caramba, velho Quase que eu peguei Mas também quase que eu já Ah não O cara apareceu o P2 Mano Que susto Quase que eu levo aquele cara Mano se ele ruxasse no palácio Não dá nada Ficou cego Boa Teve um que pulou aí Tá aí embaixo Boa Quase deu tap E GG, mano Joga demais O meu mano Suécia, velho Haha Tá preula 3x1, rapaziada E vamos fazer um 10x1 já Para ganhar uns pontos a mais Eu acho que se eu não me engano A gente parou com 1838 pontos Então vamos tentar ganhar uns 15 ou 20 pontos nessa Já vai tá God E eu vou ter que ir penogenta Para eu ir com kit Colete Capacete Tudo mais Eu vou fazer um A agora Bem Recuado, mano Bem recuado mesmo Não vou avançar de bobeira não Ai, acabei errando o pulo, velho Tem que aumentar esse botão de pulo Quase Ele ficou cego? Ficou? Pior que eu tô com medo De pegar essa K E tomar lá do Vamos pular aqui Para estreifar Tentar pegar essa K ligeirão Aqui E já recuar Vamos guardar a K Tá, tem cara na B Tem cara meio Ai, complicou, hein, rapaziada Tá Eu podia ter pegado esse cara, velho Mas meu time inteiro já evaporou Ai, complicou, velho Vamos ver se ele dá a cara aqui Tem cara escuro Ainda veio um Ui, quase que eu pego outro, mano Se eu pego esse era GG Nossa Até que eu joguei certo Mas não contou a bala Ah, vai ser impossível Se ele guardar já tá ótimo Se ele guardar a mirinha Tá GG já, rapaziada Guardou Lá do CT é um pouco mais complicado Aqui numa paciente, rapaziada E vai ser uma partida Pegada Contra um full time lá E geralmente Quem tá full time, rapaziada Sempre tem um aleatório com eles Que sempre tá em primeiro, mano Full time fica na Na parte de baixo E o aleatório sempre em primeiro do time Bizarro Eu vou ter que comprar alguma coisa Eu vou de dozona mesmo Sem colete, sem nada E a gente vai ter que ganhar esse round Na sorte, hein, rapaziada Tô sem colete Deixa eu ver se eu tenho kit Pra quem não sabe Se você dá um tab Tem ali do lado da tua foto Tem um kitzinho Isso pra saber quem tem kit ou não Time inimigo Iniciou uma votação de pausa Tá assistindo até aqui, rapaziada Comenta a hashtag 12, beleza O número 1 e o número 2 ali junto Aqui no chat Eu vou dar aquele coração Responder geral que comentar Hashtag 12, beleza Ui, quase, mano Comenta a hashtag 12 E eu dei menos 64, mano Se é comigo Um tirinho no pé Eu morria Mas como sou eu Que tô atirando Eu tenho que dar um 5 tiro Pra fazer a eliminação É bizarro Mas pelo menos o cara Ficou miado E vamos perder Outro round Novamente 3x3 Vai ser uma partida aí Bem frenética De alto nível O cara tá rushando aí Nas costas E GG Era bem esse que ficou 84 64, perdão E vai ser uma pausa tática, rapaziada Eu acho que vai ser, né Vou dar aquele corte rápido aqui no vídeo E já volta aí Com o restante da partida E bom, galera Tava acabando a pausa tática E eu tomei um desconecte Eu tive que relogar Perdi o round Que eu ia jogar de Digo Mas voltamos já A 120 FPS Depois que eu reloguei Bizarro, rapaziada Você tá a 80 FPS Reloga O FPS aumenta Não entendi Foi nada Mas pelo menos A gente tem grana, rapaziada Só não vou poder comprar Bang E as granadas do tipo E só, bora 4x3 Tamo perdendo Vamos tentar fazer uma virada agora Vai ser B, eu acho Ninguém vai dar pé meio Ó o cara aqui Como é que Como é que não pegou, mano Eu tô levando uma maré de azar já Comecei o jogo bem E agora o jogo já tá me prejudicando, mano Perdemos outro round 5x3 pra eles Tá sendo uma partida bem complicada Tamo 7x5 Até que a gente tá jogando na moralzinha Eles Tá jogando full Spot Spot ou volta Ah, eu comprei outra arma sem querer, mano Impediu de eu comprar o kit Eu vou confiar na B agora Tô indo todo round Ah, por isso que eu parei de fazer kill Vai ser B de novo Nossa, tomar um ganho Não perdeu o acesso Tá, vamos ficar agachado aqui, ó Ah, não Meio aí, rapaziada Cuidado, mano Ah, e não tem como, mano Ninguém tá marcando ali no meio Ou no L No escuro Tava geral dentro do bomb Aí eu fui beitado, hein, rapaziada Não era que eu tivesse caído ali pra esse cara, não Tomar costas, assim, do nada Pegaram o Monk Tava rushando costas Nossa, vai ser uma partidaça, hein, mano 6x3 Basicamente, eu acho Eles vão virar pro A Eles vão ser um burro Tá o Lipex marcando Vamos ver o que o Peng tá fazendo É, eles vão virar pro A, mano Eles já devem estar até plantando lá Nossa, mano Mas que time que eu tomei ali, mano Não tinha ninguém olhando o meio O cara passou pro meio Acabei confiando em mais um time nessa jogada Plantaram A como padrão Ninguém virou A Era claro que ia ter E será GG Possivelmente já perdemos o round, mano Agora é lado TR Se eu não me engano, ó Esse é o último round Do nosso lado CT Daí vai passar pro lado TR É GG, mano Tem um cara bem aí Tem um cara pra lá Com certeza E GG, mano 6x3 Nossa, vai ser uma partida complicada Pra virar agora Dar aquela estralada no dedo E concentrar, hein, rapaziada Dá pra virar ainda Não podemos desanimar e perder De 10x3 Não, a gente vai tentar Ganhar essa partida ainda Tocou Nick de Elite Noob Só bora, hein, rapaziada Tamo com a nossa tech agora Dormiu, foi Até é, nossa Dá uma concentrada agora Tá, tem Piso Ó, cara aqui Cara em cima Não pulou Vou pular bomba Tô nem aí, rapaziada Plantando Marcar Corredor aqui Levei Tá, o último tá No piso Ih, dei dano ainda, mano Uau, hack Nossa, eu ainda dei um dano, mano Eu peguei aqui Dei um tirinho Nada a ver ali E acertei o cara Se mata, mano Nossa senhora Ia ser uma kill linda Isso, bora, mano Agora é lá do TR Quero ver Vamos comprar a K Com colete Capacete normal Muita gente fala Pra não comprar a KR, mano Mas antigamente Era o meta, rapaziada Agora o geral parou Mas Em patente alta Antes o geral comprava E eu Não perdi esse costume Nossa, o Suécia levou o Geraldo Pra 90, mano Certeza que vai ter aqui, ó Nossa, é ser da hora Se aparecer esse 1 Agora a Costa Não, mas tem rua GG E o último KD, mano Sempre que sobra um Bater, né Rapaziada O cara se esconde no máximo Tá lá no Tá lá no Z, o cara Ele vai tentar levar A faca De 12, mano Nossa, levou o cara Atrás de mim ainda Que sorte, mano Bem que podia ser eu Mas conseguimos Salvar uma KR, rapaziada Salvamos uma K Isso vai ser importante Estamos jogando bem Essa partida Mas tá uma partida Bem frenética, mano Eu não vou ficar com a C4, não Fazer HE lá Esse HE aqui é muito bom Pega os caras Que vão sempre rushar Embaixo do palácio, lá Nada aqui Pode ser que tenha aqui em cima Ah, na cara Não contou a minha bala Pra quem viu Eu acertei certinho, mano Mas não foi Mas acontece, né, mano Tá, o Suécia também Caiu 3x3 Dá pra ganhar, time O cara plantando aqui Se ele conseguir plantar GG Nice Agora é só segurar A C4 Ó, tem um dentro do bomb Leva esse daí Ah Ah não GG, velho Costa Nossa senhora, mano Que que foi isso, velho Não era pra ter perdido Essa trocação, não Me complicou Deixa eu ver como tá a economia 6k de grana pra mim O restante do time aí Tá com 6k, 5k também E vamos comprar uma mirinha Espero que ninguém faça eco, né, mano O cara comprou uma FNFAL, velho Só bora, hein, rapaziada Nada lá Meu, outra bang, mano Eu aparei só pra tomar bang Não, não é que eu tomei dano O cara tá aqui Ele passou, velho Ah não Nice Ó o cara aqui Pegamos Plantar E GG, rapaziada Jogamos muito agora nesse round Eu achei que a gente ia perder Seriamente Tamo 11 barra 7 Vamos fazer umas 15, 20 kills Essa partida Não entendi nada Que o cara falou ali E sabora, rapaziada Nossa, comprei colete, mano Renovei Nem percebi Deixa que likezão Você não deixou ainda, rapaziada Partida tá insana, hein Se ele conseguir virar Vai ser muito Muito top, mano Checar meio Dá essa cravada A meio Aqui Nada Eu acho que agora Eles vão jogar bem recuado Nada Ó, tem palácio O cara escutou eu e voltou Tá, vou sair desse pixel Pode ser que venha a costa Eu tenho que ficar de olho Toma Agora que eu Atravou meu celular Toma E o último tá Dentro da B GG 7x7 E jogador mais importante Da rodada Eu de novo É sempre bom Vocês ganharem Essa estrelinha, rapaziada De jogador mais importante Porque vocês ganham Mais pontos com isso Beleza Mas o que mais define É o placar, rapaziada Não adianta você fazer 10 estrelas E perder de 10x0 Você vai perder muito ponto Mesmo assim, rapaziada Mas quando vocês ganham A estrelinha Que faz a diferença Na soma dos pontos Mas é pouca coisa, mano Não esperem uns 30 pontos a mais Coisa de 5, 6 pontos a mais Mas também ajuda Aqui em patente alta Nada 7x7 Brabo, hein, velho Smocar a cara deles Também Eu vou sair daqui Antes que eu tome Uma gaia no pé Então toma Vara Também Vai ter o cara aqui Certeza Eita Olha que susto, velho Vamos ruxar aqui Tem cara aqui Toma Tá, cara no clean Toma Tem cara aqui Tá na esquerdinha Toma Pega a minha 12 de novo Tá, a coxinha Tá Vamos jogar calma agora Acho que ele vai vir daqui Vamos se esconder, rapaziada Eu não sei se ele vai vir dali Ou dali Tá aqui E toma na cara Nossa, a gente Acho que fez 4k Nesse round, mano Nossa, o que a gente Tá jogando agora É surreal, velho 8x7 Tamo jogando Muito bem hoje Tô com uma leitura Boa de game Vamos sabor, hein, rapaziada 8x7 Padrãozão Vai ser outra rank Aí de meia hora, mano Faz tempo que eu não tenho Uma rank assim De meia hora De partida Jogada Sempre tem um cara Dando a cara aqui, ó Tem que cuidar Com esse cara Sempre tem Agora eu vou bangar E eu vou comer Ah, levaram o cara ali Nice Era 12 de novo Eu tenho muita medo Dessa 12, velho 12 nojento Boa, levamos Ah, boa 2x1 2x1 Ah, ganha Pelo amor de Deus Lipex E peng Só planta Planta essa C4 Que smoke foi essa Travessou o caixote, velho Tá no Z Entrou bomb Tá no bomb GG Nossa, jogou demais Agora, velho Com a última bala Ainda o cara Conseguiu acertar 9x7, mano Só mais um round A gente ganha Nossa, o que a gente Tá jogando, hein, mano 20 barra 8 Tentar meter um Prefire aqui, ó Já levamos aqui Não foi dessa vez Tem cara Meio Um bangar Não quero Morrer à toa Boa, Suécia Suécia de 12 Ó, cara no piso Vamos smokear o Rosé Lá pra nós, ó Ficar cravadinho aqui Ver se ele dá a cara Tentar levar esse do piso aqui É GG, já Pode ser que venha a meio também Ah, quase, mano Uma bala Não foi a HS Aquela bala ali, mano Por isso que eu fico de cara Vamos rotacionar GG Fiquei cego 2L Dá pra ganhar, mano Nossa, eu fiquei cego, mano Boa Boa, ping Garanta pra nós, mano Não sei se esse cara Fazer o clutch GG, rapaziada Vamos ver quantos pontos A gente upa Que partidaça Tá assistindo até o final Dessa partida insana, rapaziada Comenta Hashtag Elite Aqui nos comentários Aqui no chat, beleza, rapaziada Primeiro comentário que eu ver Eu também vou fixar aí E 10 pontos, mano Partida insana Pra ganhar 10 pontos E tamo com 1.850 Rapaziada Falta 300 pontos Pra gente pegar o The Legend Então deixa o likezão Até o próximo vídeo aqui Até o próximo episódio 45 Tamo junto Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau